Eu sou o Vitor Marão, sou um dos proprietários do Blue Door Pub. Eu e os meus dois sócios, Rodrigo Josino e Henrique Aguiar, tínhamos essa vontade de empreender há algum tempo e pensamos em trazer para Fortaleza um novo conceito de pub. Um conceito onde a gente conseguisse trabalhar as nuances do pub, trabalhadas também com as nuances do local, que é Fortaleza. Os maiores desafios de empreender hoje na cidade de Fortaleza é que ela não oferece ainda um ecossistema que valorize o empreendedor. Além disso, a gente tem uma carga tributária muito grande, o fornecimento de serviços aqui ainda é, de alguma forma, amador. Para a gente conseguir driblar esses desafios, a gente aposta muito forte na gestão e na distribuição das atividades principais do pub entre os sócios. Ou seja, na gestão a gente fez o nosso planejamento estratégico e a gente sabe onde a gente quer estar, por exemplo, daqui a cinco anos. E todo ano a gente revê, a gente pretende rever esse planejamento para ver se a gente está conseguindo alcançar. Então a gente trabalha muito forte a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Para isso também, a gente delegou as principais áreas da gestão a um dos sócios. Então o Rodrigo, por exemplo, ele é chefe de cozinha. Ele estando responsável por um dos nossos principais produtos, a gente sabe que o produto vai continuar com qualidade, a gente sabe que vai evitar desperdícios, por exemplo, e a gente tem um controle da nossa cozinha. A Raquel, por exemplo, ela é muito boa em organização e na auditoria dos nossos processos. Então ela tem todos os números, todos os indicadores e todos os processos muito bem garantidos, de forma organizada. Eu, eu fico focado na parte de conseguir transmitir qual é a nossa proposta de valor para todos os stakeholders envolvidos. Então os nossos parceiros, os nossos fornecedores, os nossos clientes, nossos funcionários, eles sabem exatamente o nosso negócio, que é trazer momentos únicos na vida do Fortalezense. Os principais diferenciais que a gente apostou é ter um produto de qualidade, ter um atendimento, um foco forte no atendimento. Então se a gente acha que Fortaleza é carente de atendimento, então a gente tem um foco muito forte nisso também. Nós viemos de escolas de gestão conceituadas e nós usamos todo o arcabouço que a gente tem para poder administrar o pub. Ser empreendedor, antes de tudo, é ser um guerreiro, porque o empreendedor enfrenta grandes nuances ao empreender. Ainda mais agora, que estamos em um momento de crise, a gestão se faz muito necessária, porque se você não tiver os controles muito bem definidos, as parcerias muito bem definidas, e um foco grande no atendimento, acho que a gente não consegue passar bem a nossa proposta de valor. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL